E ae pessoal, aqui quem fala o OK666 e estamos aqui no Getschampad 2 Brasil Que bom, não é um vídeo igual os outros, dessa vez é um vídeo um pouco mais triste Me segurando pra não chorar, mas é a vida Bom, pra quem não ficou sabendo aí, os próximos dias serão os últimos dias do Getschampad 2 Brasil Sim, será realmente o fim do Getschampad 2 Brasil A Cyberstep Japão confirmou que servidores do Brasil e da Indonésia Vinculados a Cyberstep Brasil e a Cyberstep Indonésia irão fechar as portas Sendo assim, os GMs e moderadores de ambos os servers estarão praticamente demitidos Por assim dizer, ou seja, é motivo de força maior mesmo Nem que a gente mande milhares de cartas pedindo pra volta do server Eu acho que eles não vão fazer isso Então realmente é o fim do Getschampad Brasil O fim dos servidores em si do Getschampad 2 Brasil Irão encerrar no dia 28 de nove de 2016 Às seis horas Foi informado apenas seis horas Não foi informado se será seis horas da manhã ou seis horas da tarde Tomara que seja pelo menos seis horas da tarde Que pelo menos assim a gente vai poder acompanhar Pra vocês verem aqui que eu não tô mentindo aqui, ó Tá aqui, ó Encerramento dos servidores em setembro Setembro Tipo, é uma coisa muito triste Eu realmente não gosto Não gostei nem um pouco dessa decisão da Cyberstep Essa daqui será o último mês Como vocês podem ver aqui Já tem poucos jogadores aqui Os poucos corajosos Estão aqui Aqui é Megalook É azar pra caralho porque é essa porra Nem a Megalook salvou o servidor Que na minha opinião é uma situação muito triste Eu em si já tô muito triste Por causa Desde que eu descobri que Get ia fechar Eu pensando Puta que pariu Nunca consegui a Nagnata Dragão Dia oito Eles vão deixar Todas as gear Que tão aqui E acessórios Que tão de cash Eles vão deixar por Por win Não sei a quantidade de win Que eles vão colocar Tomara que pelo menos eles baixem Já que Sei lá Coloca tudo 5 win 5 mil win O pessoal que nunca teve a chance De testar uma certa gear Puder testar todas Que, meu Já que a gente vai parar De jogar Get Aqui no BR Pelo menos a gente Queria poder Ter uma luta épica Com um acessório Que a gente nunca conseguiu pegar Por causa que era caro pra caramba Ou sei lá Que a gente sempre Teve curiosidade de testar E nunca pôde Por causa do preço de cash E, bom É mais isso mesmo Eu vou estar online No dia No dia 27 Pra fazer Um encerramento Oficial do Get Eu vou ficar aqui Até o servidor fechar Eu vou ficar online Aqui até o servidor fechar E É Eu vou tentar também Trazer alguns depoimentos De jogadores Pra marcar mesmo Essa despedida É foda Bom Vamos ver Se tem pelo menos Alguém pra lutar Pô O Skit Tá aqui também Deve estar chateadão Pra caralho É O pessoal que tá lutando Já tá lutando Mesmo O Skit Ele ficou muito triste Ele mesmo Postou lá no Facebook Tá muito triste Com isso É Não tenho nem como Não ficar Mas é isso pessoal Vou tentar fazer Pelo menos Uma luta Aí Tem muita gente Que já tá migrando Já pro servidor Us Que é o servidor americano Se até Tento Jogar um pouco No servidor americano Não vai ser a mesma coisa Não vai ser o mesmo hype Que o BR Mas que a gente sabe Que Nossa terra A arrozagem A zoeira Mesmo É melhor Apesar de Dizerem Que O servidor americano É mais rico Tem mais coisa Eu Eu realmente Não tô Com um hype Muito grande Pra ir pro servidor americano Por mim Eu ficava aqui Até Até o último dia Eu tinha planos Muitos planos Pra Continuar Aqui Gravando O Get Por muitos E muitos Anos Mas Aí ó Já tá Todo mundo Já triste Já O servidor Realmente Vai encerrar Então Vou criar aqui Uma batalha Normal Para Relimbrar Os velhos Tempos Então Vamos lá Cachoeira Cadê Cachoeira Cachoeira Vamos lá Cachoeira Bom Realmente Não tem como Ficar feliz Com uma coisa Dessa É algo Que Realmente Surpreendeu Todo mundo Todo mundo Tava pensando Ah Trouxeram a Megalook Eu acho Que agora Vai dar pra Pra dar Uma jogadinha Legal Os caras me deram Blacklist Esses puto Caralho Mas Querendo Querendo usar Hackeezinho De offer Tava toda hora Xingando Falando um monte de coisa Querendo evento de drop De ser toda hora E Por mais Que eu achasse Que Tava muito Mukiran No Gat Que os eventos Tavam muito Pobre Eles Tavam fazendo Isso Mais pro Pessoal Realmente Comprar Cachoeira No jogo Porque Tava Tava já Perto do Fim Se eles Tivessem Comunicado A gente Que O Gat Tava em risco Talvez A gente Tivesse Dando Uma Colaboração Melhor No jogo Porque Realmente Isso Me deixou Muito Pra baixo Vixe O cara Vem com Múlia Bom Pelo menos Matei Um Já Véio O O Musa Tá Aqui Véio Tô Lascado O Cara Que Tá Com O Negócio Que Tem Que Matar Ele Eu Tenho Que Tirar O Spell Dele Ah Não Dá O Musa É Muito Poderoso Ele Foi Feito Pra Matar Os Cientistas Merda Ele Virou Groblin Tem Uma Chance Que delícia Cara Vá Apalá Groblin Droga Ele foi lá Pra baixo Não posso Deixar ele Destransformar Não Tchau Bom Vou sentir Falta De Muita Coisa Aqui Principalmente Das Batalhas Épicas Que Eu Tive Com Todos Vocês É Realmente Uma Coisa Muito Triste Isso Eu Gostava Tanto Do Gash Um Dos Meus Jogos Favoritos Eita Mete Tiro Mete Tiro Mete Tiro Não Droga Esqueci Que Essa Merda Aqui Me Atrapalha Sai Daí O Idiota O Alien Vai Te Matar Burrão Sai Não Seria Legal Se você Atirasse No Time Inimigo Não No Time Aliado Seu Trouxa Do Caralho Cara Passei o Médico E o Monstro Mas Não Né Caralho Caralho Não Não Merda Merda Ele Ele Consegue Atravessar Facilmente Meio Especial Com Essa Porra Eu Tava mais Preocupado Em matar Um Monstro Por causa Que Eu Tenho Essa Guiar Se Se O Cara Soubesse Usar Ela Ele Teria Unado A Gente Sozinho Praticamente Mas O Cara Que Tá Aqui Atira Nele Velho Parece Ser Mongol Velho Mas Tu Caralho Meu Cara Não Sabe Nada Do Musa O Cara Não Manja De O Musa Não Hein Esse Cara Não Manja Do Musa E Provavelmente Não Vai Ter Tempo De Manjar Do Musa Pronto Matei Ele Vai Tentar Se Transformar Se Transforma Vai Se Transforma Aproveita Que Você Não Tá Com Max Volved Que Não Vai Pegar Na Do Op Vai Na Sorte Ele Lagou Tio Caveirinha Eu Te Amo Tio Caveirinha Tchau Tio Caveirinha Meu Bons Tempos Realmente Que Bom Pessoal Essa Aqui Foi Uma Das Últimas Batalhas Do Get BR E Realmente O Futuro É Negro Para Os Jogadores De Get Brasileiros Eu Fui Até No Servidor US Para Ver Como Que Vai Ser E Véio Tá Um Caos Eles Criaram Dois Novos Setores De Server Que Ninguém Usa Colocar Sistema De NPC Que Eu Achei Até Interessante Mas Uma Coisa Que Não Tinha Aqui No BR Que Nunca Precisou Pelo Menos E Bom Eu Achei Muitas Das Coisas Que Tinha Lá Muito Estranho Muito Ridículo Tem Level Para Algumas Coisas Para Você Fazer Algumas Coisas Tem Level E Eu Realmente Eu Não Tenho Muito O Que Dizer Servidor US Tá Muito Diferente Do Que Eu Pretendia Ah Tentou Me Acertar Vai Me Acertar Oh Shit Você Tinha Caído Lá Abaixo Né Filho Baixou A Guarda O Caré Mata Oh Caralho Ah Não Acredito Que Ele Fez Esse Combo Que Merda De Como Bosta Do Caralho Esse Cara É Jump Spell Muito Chato Ok Wolf Também Não Esqueceremos De Vols Sermon Fusão Brincadeira Bom Realmente Eu não tenho Muito O que Dizer Eu to Muito Triste Mesmo Eu comecei Praticamente Meu Canal Meu Primeiro Vídeo De Sucesso Teve Teve Sucesso Que Eu percebi Teve Algo De Diferente Foi No Get E Eu Realmente Não Tenho Muito Muito O que Dizer O que Vai Eu to Triste Para Caralho Só Isso Que Tenho Função Lá Você Era O Spell Zinho Né Vamos Aqui Esse Lague Que Tá Lascando A Toda Isso Foi Maneiro Pra Caralho Ah Mas Que Droga Que Bosta Que Droga O Cara Não Conseguiu Tirar Ele Da Minha Reta Acabei Matando Meu Aliado Tentando Matar O Inimigo E Lasqueira Vai Vazar Esse Cara Também É Cagado De Bosta Hein O Há Cagado Oh my... Cara, cara, cara É, quando o time não ajuda, não dá, né? Meu, esse cara só vai ficar fazendo isso Ele gosta de pegar o inimigo caído Se o inimigo tiver caído, dá chance pra ele O cara não solta o botão de defesa e o de pulo pra nada Não vai adiantar você tentar lutar honesto com esse cara X-Wolf É, X-Wolf, você é... Você é motherfucker mesmo Mas foda-se Bom, pessoal, esse daí foi uma das últimas batalhas Dia 27 aí É, que vai ser o penúltimo dia Vou estar lutando com vocês aí Pra relembrar os velhos tempos Vou estar chamando aí o Tani, o Trita e o... E o Michel Se eles comparecerem aí Vou pedir pra eles deixarem os depoimentos deles Porque, bom... Foi um jogo foda pra caramba que teve no Brasil E, infelizmente, ele vai embora Temos outros servers pra jogar Mas não é a mesma coisa Então, é isso, pessoal Quem gostou do vídeo, dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal E é isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui! O que é isso? Obrigado.